Para tudo, precisamos falar sobre um assunto muito sério. Greve dos Correios. Quanto isso impacta o seu negócio, o meu negócio? O quanto isso impacta milhares de negócios de venda de produtos físicos na internet? Como você pode fazer para poder minimizar o impacto que isso vai causar no seu negócio? E quais outras estratégias você pode utilizar para diminuir o custo de frete e não depender 100% do Correio? Eu sou Sabrina Nunes Crier, Francisca Joias, o maior e-commerce de joias contemporâneos do Brasil e a minha missão hoje é ajudar você, empreendedor, a vender mais produtos físicos pela internet. Eu já passei por inúmeras greves dos Correios e vou te dizer a verdade, não é fácil. Teve até a dos caminhoneiros que impactou diretamente, porque Correio também é diretamente ligado à greve dos caminhoneiros, só para você ter ideia. Quando você tem um e-commerce, vende pelo Instagram, por redes sociais ou mesmo por WhatsApp, você precisa fazer com que o produto chegue na casa do cliente. Para isso, nós utilizamos os Correios. Para que a gente tenha um sucesso na entrega, o Correio hoje é a maior transportadora que atende do Iapoca ao Chuí, se é que posso dizer assim. Por quê? Correio é uma estatal, então é uma empresa que não é privada, é uma empresa do governo e ela atende o Brasil inteiro. É a única, se eu te falar que existe uma transportadora que atende com a mesma dimensão que os Correios, eu estaria mentindo para você. A grande vantagem dos Correios, ela atende de ponta a ponta. A grande desvantagem, é uma estatal, também. A grande desvantagem é que nem sempre é um serviço de boa qualidade. Mas diante de tudo isso, ainda tem um agravante pior. Ao menos duas vezes no ano, acontecem greves dos Correios. E como você, empreendedor, ou pequeno empreendedor, pode se preparar para esse evento que vai acontecer sim com você, ao menos duas vezes no ano? Está acontecendo agora um grande debate no governo sobre a privatização dos Correios. E no meio disso tudo, os funcionários dos Correios resolveram fazer uma greve pedindo melhores salários e plano de saúde. Gente, a maioria das greves dos Correios são por salário, tá? E posso falar com vocês a minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal é que quando a pessoa faz o concurso para trabalhar no governo, para trabalhar nos Correios, ele sabe exatamente quanto é o salário. Ele vai ou não vai, se ele quiser ou não quiser. O problema é que as pessoas aceitam de imediato e depois não ficam felizes e começam a fazer greve. E por que eles fazem greve? Porque as autoridades só ouvem essa classe quando eles fazem greve. É, então tem esses dois lados. O maior problema é que o Correio não tem concorrente. E se ele não tem concorrente, por quê? Não existe nenhuma empresa, nem transportadora, nem FedEx, nem nenhuma outra que atende de ponta a ponta como o Correio atende. E isso acaba fazendo o quê? Toda vez que você não tem concorrência, você não liga para um serviço prestado. Você vai focar em quê? Em fazer a entrega. Também existe um outro problema, na minha opinião, que com certeza impacta diretamente os Correios. Se a gente for analisar, o Correio foi criado há anos atrás e é uma empresa estatal. A única coisa do governo que é atualizada é o quê? Eleitoral, né? Que você pode olhar lá que até digital tem para você votar, né? O resto, saúde, educação. Virou uma crítica política esse vídeo, né? Sem partido ainda por cima. Então vamos lá. Maior problema, né? O Correio é lá uma empresa do governo. E o Correio foi criado para transportar cartas e documentos. Porém, com a explosão da internet, e isso, nós estamos falando de um mercado novo, com a crescência de todas as pessoas que começaram a vender pela internet, de todos os grandes players vendendo pela internet, o Correio virou uma transportadora de encomendas para quem compra pela internet. Paralelo a isso, o Correio também virou uma redespachadora. O que é uma redespachadora? É quando eu contrato uma transportadora, independente de qual seja ela, e ela não atende um determinado estado ou uma determinada cidade. Por exemplo, Itinga. Lá de onde eu vim, né? Mas, por exemplo, Manaus, Acre, que são estados mais distantes, que, por exemplo, lá em Manaus, para chegar numa cidade, você tem que atravessar rio, tem mais dificuldades. O que essa empresa faz? Ela terceiriza o despacho pelos Correios. Ou seja, você contrata uma transportadora, ele pega a sua encomenda e ele vê que ele não atende naquele lugar e ele redespacha pelos Correios. Então, esse, inclusive, é um grande cuidado que você deve ter na hora de contratar uma transportadora. Por quê? Se é para a transportadora despachar, você mesmo já coloca direto nos Correios, né? É muito mais prático e fácil. E isso também vira um problema danado na hora de passar o rastreio. Assuntos para o curso, como assim, não há. Não é fácil, não. Mas, todo ano tem, ao menos, duas greves dos Correios, ou anúncios de greves. E acabou de acontecer mais um anúncio de greve dos Correios. É óbvio, né? Isso é uma situação que impacta economicamente o Brasil inteiro. Porém, quando você tem um contrato com os Correios, os Correios não podem parar 100%. Existem alguns serviços que não param. Existe um percentual dos colaboradores que não podem parar. Por lei, eles não podem parar. O Correio não para 100%. Então, os serviços que são mais caros, por exemplo, o SEDEX e o SEDEX, eles continuam funcionando. E é óbvio que o Correio vai dar prioridade aos grandes contratos. Então, como é que você faz no momento de uma greve? A primeira coisa é não se desesperar. É, não adianta você botar lá na frente do seu site, Correio em greve, cuidado, sua encomenda vai demorar, porque isso só vai fazer você correr com seus clientes. E não vai resolver o problema. A gente tem que colocar foco em coisas que nós podemos solucionar. Então, como é que você vai fazer? Você vai continuar vendendo normalmente os Correios. Ele automaticamente atualiza a planilha dele de tempo de entrega. O seu cliente vai ver na hora que ele estiver fazendo a compra. Por quê? Seu site é integrado com a planilha dos Correios. Então, o cliente automaticamente vê o tempo de entrega. Eles demoram mais em entregar, altera o tempo da entrega. Seu cliente está vendo isso. Também por dentro do seu site, você consegue colocar mais dias para o preparo, para o empacotamento, para a emissão de notas fiscais. E você pode aumentar esses dias ali também por dentro do seu site. Porém, você não deve colocar sua energia em anunciar para as pessoas que o Correio está de greve. Você deve colocar sua energia para vender os seus produtos. E a greve é um problema nacional. E quando chegar para o seu cliente, para a mercadoria estiver atrasada, o seu saque, isso sim, precisa estar preparado para atender essa demanda, para atender e solucionar esse problema. Como é que acontece? Quando a gente tem um contrato com os Correios, você consegue abrir um EPI, que é um chamado dos Correios, como se fosse um processo lá dentro, para que eles deem uma solução para alguma coisa que aconteceu. Ou roubo, ou perda, ou atraso. Logo, o seu saque precisa ter autonomia para poder fazer esses PIs, para poder fazer essas reclamações diretamente nos Correios. E quando você tem um contrato, você tem um sistema direto com os Correios, onde você consegue se comunicar com eles. Normalmente você tem um gerente, normalmente você tem uma pessoa que te atende e que é responsável pela sua conta aí. Então, grande segredo. Chegou a greve dos Correios, né? Não se desespere. Segundo passo, foque em vender. E terceiro passo, tenha ali um atendimento humanizado para acolher as pessoas que vão ficar tristes por não receber a sua encomenda. Uma outra solução para os Correios é trabalhar com transportadoras. Quando você tem entregas na mesma cidade ou região, você pode trabalhar, inclusive, agora com Uber. Você também pode trabalhar com motoboys, entrega por bike. Buscar outras fontes de entrega do seu produto é muito importante para que você coloque energia para fazer uma pessoa feliz. Sabe quem é essa pessoa? O seu cliente. Porque pessoas compram de pessoas. Além do mais, todos nós sabemos que problemas acontecem, e com certeza vão acontecer problemas no processo. O que importa é você, como marca, estar disposta a solucionar os problemas. De tudo, não se apavore com essas notícias de greve dos Correios. Sempre eles alarmam muito mais antes de realmente acontecer a greve. Sempre procure fontes seguras para se informar. No caso dessa greve, por exemplo, o TST já entrou em ação e fizeram com que eles adiassem a greve. Vão adiar. Logo, logo vão fazer outra greve. No meio disso tudo, o TST sempre está buscando fazer acordos e solucionar isso. Porque diretamente impacta onde? No caixa do governo. Porque o Correio pertence a quem? Ao governo. Então, o que cabe a nós fazermos? Sempre ter outras empresas parceiras para que possam fazer a nossa expedição, a nossa entrega da nossa mercadoria, e continuar contando com os Correios. Sobre a privatização, existem vários rumores por aí. e ainda não se sabe ao certo se vai ter, se não vai ter, se vai baratear o custo, se não vai, se vai piorar, se vai melhorar. A gente tem que esperar os próximos capítulos dessa novela para que a gente possa acompanhar. Paralelo a isso, vamos colocar foco em vender, vamos colocar foco em atender bem o cliente, vamos colocar foco em resolver os problemas. Seus pedidos continuarão sendo perdidos pelos Correios, não sou eu que vou resolver isso. E nem você. E nem ficar de mimimi ou reclamando vai resolver. Então, se você gostou desse vídeo, já coloca um like aqui, comenta aqui a hashtag inteligência do YouTube se você se inscreveu no meu canal e me dê aqui também ideias de novos vídeos que você quer ver aqui comigo. Beijo grande para você. Aqui tem vídeos muito legais que vão ajudar você a vender mais seus produtos. Clica aqui. E aí Legenda por Sônia Ruberti